Opa! Sejam bem-vindos a minha humilde viajada, cinco quilômetros de descida. Rejinhos e Macaúba. Serrinha bonita aqui. Eu sempre esqueço o nome, tá? Mas é que passou Seabra, sentido Barreiras. Bonito, bonito lugar. Aqui é lindo. É merecedor de um vídeo. Então, sejam bem-vindos a minha humilde viajada. Pega carona. Vamos lá. Já dá aquele joinha, aquele atininho, aquele like, aquela curtida aí embaixo do lado esquerdo do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. E vamos que vamos. Pegue aquela carona comigo pra você conhecer mais um pouquinho do Brasil. Eu fiz um vídeo aqui subindo, tá, galera? Quinta-feira eu subindo e eu fiz um vídeo aqui. Agora estamos fazendo a descida. Ai, que lindo. Tipo o painácio. Vai lá o Valha. Lindo, lindo, lindo. Aí já tem que ver esse arco de China, é melhor. Muito show. BR242 Bahia. Suas belezas, né? Aí, ó. Vai lá, vai meio devagar ali que ele tá carregado. Depois, quando ele dá uma soltada, daí ele freia de novo. Já tem que segurar. São 5 km de descida. Lá em cima já avisa. Parece, mas é bem fortinha a descida. Ela dá aquelas que enganam, né? Parece que... Isso é leve. Engoleu. Olha aí o que importa, então, hein? Participando o Cinezão com a rotação superiça. É, Vinaí, Vinaí. E aí, mais uma, é apresentado em Tóia, né? O Cinezão, é uma rotação de cicatrizes. E aí, a cristal, tira-me em badega, agora, hein? Eu me mandava essa cristal lá no Pernico de Raj. Aí, eu tô sem cristal, é porque é a cerveja mais ruim que vem. É, eu sou, eu sou a nossa, tá lá. E aí, a galera chama de cristal. E a cristal, você tem a cerveja, mas é ruim. Agora esse é o apanho aqui hoje do estúdio do Pugibix E aí a galera de Anápolis está por aí A galera de Anápolis aí, a galera das grandes superições que não queria Vamos percorrer aquele vale ali todo Aqui o vale bonito Parece até mentira né É cena de filme Mas não é não, é real mesmo Não é montagem não É uns vales lindos aqui na Bahia Vamos ver Vamos lá, vamos lá Galera quebrada aí ó, galera da caçamba Agora aqui dá um baixadão bacana, daí nós caí dentro do vale ali, agora é aquele vale que a gente vê lá de cima, e é quilômetros e quilômetros aqui dentro do vale, é bonito demais, é um lugar que chega, como se diz né, você sente aquela energia boa, uma obra maravilhosa dessa aí ó, é o vale. Música BR-242, Bahia Só agradecer a todos Que vêm curtindo, visualizando meus vídeos Viajando o Brasil Quando atuado Não deixa de dar uma olhadinha lá no Instagram É só digitar no Instagram Viajando o Brasil quando atuado Que acha na hora Vídeos curtos Bastante foto Tá bom galera? Dá aquele like Aí no vídeo Se não é inscrito, se inscreva Comentem Obrigado, tá bom? Esse é um pouquinho do nosso Brasil Um pouquinho do meu dia a dia pra vocês E conhecendo As lindas e belas paisagens do nosso Brasil Vou cortar o vídeo aí Pra não ficar muito grande Descemos a serrinha ali São 5km de descida Vai dar 9 minutos de vídeo A reta É porque no vídeo não dá pra ver Aonde a vista enxerga Você vê lá A estradinha cortada no meio do mato É reta É reta, reta Agora aqui acaba bem a serra A serra mesmo era pra trás ali Você abra pra frente Pra cá agora é bastante reta Tem uma serrinha ou outra aí pra subir Aí chega no vilarejinho aqui embaixo Fica não sei o nome do povoado Vamos ver se tem placa Que nós já fala aqui Povoado Queimada nova Tá bom pessoal Tudo bom Vou cortar aqui Tchau